Jardim Têxtil, tem um lugar maravilhoso pra você morar aqui em São Paulo, é um bairro novo. O pessoal ainda não descobriu muito, não é, Salles? Essa é a vantagem. E também você vai descobrir agora através da gente. Olha, são casas belíssimas que o Grupo Valid, que é um grupo já experiente em fazer casas, condomínios de casas fechados, né? E olha, gente, eles capricharam nesse empreendimento que você vai adorar com toda certeza. O bairro, pra quem ainda não conhece, o Grupo Têxtil, ele tá assim colado no tatuapé. Tá entre o tatuapé e a Vila Carrão. Isso, é o bairro imediatamente após o tatuapé. É muito perto que você vai poder usufruir de toda a infraestrutura do tatuapé. Agora, eu tava te falando, olha, são casas assim, num condomínio fechado, todo murado, com segurança, 24 horas, uma portaria muito bonita, né, Salles? Bonito, bonito. E é o seguinte, são quatro suítes, é isso mesmo, quatro suítes, quantas vagas na garagem? Cinco vagas de garagem. Cinco vagas de garagem, a casa mede quanto? 275 metros quadrados. Eu te falei que era uma casa bela, né? São oito casas que eles têm aí nesse condomínio fechado pra você. E é uma casa, olha, pra ninguém botar defeito, o acabamento também de alto padrão. Aliás, no bairro mesmo, só tem casa de alto padrão, né, Salles? Isso, Jardim Terce é um bairro estritamente residencial, com casas de altíssimo padrão. Belíssimas casas, né? Ó, é o seguinte, o que mais que tem lá? Tem um quintal com churrasqueira privativos também, o acabamento é lindo da casa, você vai se apaixonar quando chegar lá, com toda certeza. E no condomínio você ainda tem piscina e tem playground, quer dizer, tem a infraestrutura da casa com quintal pra quem quer ter cachorro. Principalmente você, que já cansou de morar em apartamento, gosta do seu apartamento, mas quer ir pra uma casa, é isso? Então vai, aproveita a oportunidade que você tem agora. Até porque você vai poder pegar o seu imóvel, sua casa, seu terreno, seu apartamento, e dar como entrada, né, pra pagar essa casa bela que eles fizeram pra você. E ela tá absolutamente pronta pra morar. O preço dela, 480 mil, tá? 480 mil que você vai pagar dessa maneira que eu te falei. Dando o seu imóvel ou o seu carro como parte de entrada, como, né, parte da entrada. E aí o restante em 36 meses. 36 meses, isso. Direto com o Grupo Valid. Com o Grupo Valid. Vai conhecer a casa que você vai se apaixonar com toda certeza. É linda, viu? Te garanto. Na rua Acaju, número 104, lá em Jardim Têxtil. Jardim Têxtil. O telefone qual é? 6941-5111. A casa dos seus sonhos, não perca.